A estenose aórtica é uma doença que acomete principalmente os pacientes de mais idade. Com o passar dos anos, essa válvula aórtica vai se espessando, se calcificando e diminuindo a sua mobilidade. Com isso, ela tem dificuldade de abrir. Todas as válvulas se abrem e se fecham. Quando ela não se abre corretamente, configura uma estenose, uma dificuldade de abertura. Quando ela não se fecha corretamente, permitindo a volta do sangue, configura-se então uma insuficiência. Como essa é uma patologia que tem a prevalência na população mais idosa, as comorbidades, ou seja, as alterações em outras áreas, por exemplo, pulmão, fígado, próprio coração, são mais prevalentes e com isso um aumento do risco cirúrgico para a troca da válvula, que era até então a cirurgia, a única que existia, que era você abrir o peito e tem que tirar a válvula antiga e colocar uma válvula nova. E como esses pacientes tinham muita comorbidade, buscou-se uma solução menos invasiva e foi então criada a TAVE, transaorto-valvar implante. A TAVE consiste em, através de uma via acessória, geralmente a via femoral, nós dissecamos ou pulsionamos a artéria femoral e vamos até a válvula órtica, cruzamos essa válvula órtica, dilatamos, espremendo essa válvula órtica defeituosa com um balão e depois colocamos uma prótese, essa prótese entra pela virilha, montada em um estente auto-expansível e a gente vai liberando aos poucos, posicionando essa nova prótese, essa nova válvula na posição aórtica. E aí o resultado é imediato, você alivia o estreitamento, espremendo a válvula antiga e implantando a nova válvula, que já começa a funcionar de forma imediata. Tchau!